Amigos, eu já fiz dois vídeos para vocês aqui no canal sobre o Steam Deck, o novo console portátil da Steam que promete rodar toda a biblioteca da Steam e muito mais. O primeiro desses vídeos, a gente abordou tudo o que você precisa saber da parte de hardware, armazenamento, o que o console vai rodar, especificações, se você não viu esse vídeo, veja, principalmente se você está planejando adquirir um. Depois eu fiz um segundo vídeo abordando as principais dúvidas que a galera está tendo sobre ele, sobre a questão de emulação, sobre compatibilidade, sobre sistema operacional, muitas dúvidas gerais que vai te ajudar demais também. Eu vou deixar esses dois vídeos passando no izinho também na descrição para vocês poderem conferir. Hoje a gente vai falar sobre as impressões iniciais que a mídia está tendo, visto que a Valve entregou o console para vários especialistas poderem jogar por um tempo e depois fazerem artigos e vídeos com as suas impressões. A gente vai comentar de forma geral o que eles estão dizendo para a gente ver aí, né? E é claro, te aguçar se você estiver se planejando para comprar um assim como eu estou, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar sua avaliação, um comentário dessa forma. O YouTube entrega o vídeo para mais pessoas e você me ajuda muito. Se quiser acompanhar o meu trabalho, eu deixo as redes sociais na descrição, me acompanhe lá, você me ajuda demais também. Deixo uma série de recomendações para vocês também, comprando qualquer item que seja, mesmo que não for relacionado a videogames. Pelos meus links da Amazon, você apoia muito o meu trabalho. Então, dê uma olhada nas recomendações gerais que eu deixo aí na descrição, fechou? Dito isso então, meus amigos, bora para o vídeo. Vamos lá. Vamos começar passando aqui pelas impressões gerais da galera. Queria trazer para vocês inicialmente quais foram as impressões gerais lá do site do The Verge, tá? Vou deixar aí também, caso vocês queiram ler de forma completa, mas de forma resumida o que eles falaram, tá? Falaram que o aparelho é bastante confortável para a pegada dele mesmo, que é algo que muita gente está na dúvida. Se o Steam Deck vai ser confortável devido ao peso dele, tamanho que é um pouco maior aí que o Nintendo Switch, também mais pesado, tá? Abrindo aspas aqui para eles, o que eles disseram, ó, o que eu não necessariamente imaginei quando eu entrei no lobby da Valve era quão gigantesco o Steam Deck parecia ao lado de um Nintendo Switch. E ainda quão confortável ele é, ainda assim, de segurar. Embora mal caiba no bolso, né, comparado aí, sei lá, hoje em dia eu acho que praticamente nenhum videogame portátil cabe mais no bolso, como era na época do Game Boy Color, Game Boy Advance, né? Hoje, se você quer rodar jogos melhores, né, com o patamar de hoje, fica meio inviável você ter um console muito pequeno que realmente tem essa premissa de você colocar no bolso, né? Hoje o mais normal mesmo é você colocar dentro de uma bolsa, depois dentro da mochila. O próprio Nintendo Switch já é um pouquinho grande, né, quando você pensa nisso. E eles disseram que o Steam Deck, né, ele é muito confortável de segurar, apesar de ele ser maior aí que o Nintendo Switch. A primeira vez que eu peguei, abre aspas ainda, parecia que meus dedos simplesmente derreteram em suas alças, colocando todos os controles na ponta dos meus dedos, incluindo joysticks muito mais carnudos e um lançamento mais profundo e suave dos seus gatilhos, que os controles rígidos e clicáveis, que eu esperava aí da concorrência, né, no caso, o Nintendo Switch. Então, gostou bastante da parte dos gatilhos. O pessoal, às vezes, reclama, né, tem muita gente que não gosta ali dos Joy-Cons, acaba, inclusive, preferindo jogar no Pro Controller. Eu também prefiro, até tenho um Pro Controller aqui, acho que nem tá aqui agora, se não eu vou mostrar pra vocês. Olha ele aqui, ó. Eu tenho a preferência de jogar o meu Nintendo Switch no Pro Controller. Acho muito mais confortável e muito mais preciso, tá? É só jogo no Joy-Con realmente quando eu estou jogando o modo portátil, quando eu levo meu Switch pra algum lugar, tá? Então, essas primeiras impressões aí do The Verge, e falaram muito bem, né, apesar de ser um pouquinho pesado, acharam que não incomodou ali no período enquanto eles jogaram, tá? Outro que deu a opinião foi o Wes Fenlon, lá da PC Gamer. O PC Gamer é um site muito grande, da gringa, que é totalmente focado em PC, como o próprio nome já diz. E ele disse que o Steam Deck era maior do que eles esperavam, especialmente ao lado de um Nintendo Switch também, tá? Apenas pra curiosidade de vocês, vou colocar aqui uma imagem, ó, pra que vocês tenham uma noção, tá vendo? Do comparativo, ó, o Steam Deck é maior que o Switch, né, que é maior que o PS Vita, que é um Game Boy Advance ali também. Você tem uma noção geral que ele é maior, né? Então todos se impressionaram, acharam que ele era um grande e ficaram ainda mais impressionados quando viram de perto. Aqui tem outra imagem também, que mostra um pouquinho aí o tamanho dele comparado ao Nintendo Switch, pra vocês terem essa noção geral, tá? E o que ele falou? Abre aspas, levei cerca de 10 segundos com os controles analógicos pra ter certeza de que prefiro eles enormemente aos Joy-Cons do Switch. Ajuda o fato de eles serem muito maiores, com uma rotação fluida e um design que eu compararia ao stick analógico do Xbox. Eles não são exatamente iguais, mas os bastões do Steam Deck têm uma borda ligeiramente estriada, uma parte superior plana e côncava pra acomodar seu polegar. A menos que eles acabem tendo algum problema de surpresa após um uso intenso, acho que eles vão agradar quase todo mundo. Ou seja, mais um que gostou muito dessa questão dos analógicos, né? Do Steam Deck aí. Primeiras impressões dele foi muito boa em relação a isso, tá? Outra coisa que comentou foi uma breve comparação, de certa forma, com o Nintendo Switch, tá? Mas no sentido de que não necessariamente vai concorrer com o Switch, mas é um console muito viável pra rodar coisas do PC, tá? O que a PC Gamer falou foi o seguinte, olha, depois de passar algumas horas com o Steam Deck, não tenho certeza se consideraria uma substituição para o Switch. Seu tamanho maior não é o ideal pra jogar em uma mochila e brincar em qualquer lugar. Mas como uma máquina, né? Pra um PC portátil que você pensa que você pode usar ele como PC, de fato, instalando o sistema operacional, se quiser colocar coisas até de trabalho ali, não somente como um videogame, tá? É realmente impressionante. É confortável, é ótimo de segurar e parece ter o poder de jogar jogos como Death Stranding com configurações decentes. Se o Steam OS realmente puder fornecer a compatibilidade que a Valve almeja, que é completamente, né, toda a biblioteca da Steam, que já foi dito pela própria Valve, ele vai se tornar meu sistema referência para jogos que eu gostaria de poder jogar no Switch, descansando no meu sofá que simplesmente não tem músculos. Pra isso, né? Ou seja, meio que descansando ali. Estou convencido de que será o melhor dispositivo de emulação também já feito. Essas foram as primeiras impressões da PC Gamer, né, pessoal? Muito bom, né? E ele vai rodar emulador como vocês bem viram aí, tá? Já foi dito pela própria Valve que você vai poder instalar mods e muitas outras coisas, se vocês quiserem ver em detalhes, eu já falei sobre isso nos outros vídeos. Outro cara que comentou foi o Andrew Friedman, lá do Tom's Hardware. Esse site é muito bom, é um site muito conceituado lá fora. Eu gosto muito, já usei bastante esse site pra dar uma olhada, comparativo, de hardware, essas coisas, os caras mandam muito bem, tá? Eles disseram o seguinte sobre ele, tá? Que aparentemente o Steam Deck está indo num rumo certo, né? Quando o objetivo é você jogar jogos que estão no PC com uma boa qualidade e de forma portátil, tá? Olha só, abre aça. Minhas primeiras impressões sugerem que isso pode funcionar. Estou ansioso pra jogos de PC na cama e nos aviões. Os jogos não ficarão tão bonitos quanto jogando aqui no meu console, no meu PC parrudo, né? Na área de trabalho. Mas pra aqueles que sonham com portabilidade, jogabilidade no estilo Switch pra jogos de PC, parece que a Valve está no caminho certo. Isso foi o que o Andrew Friedman disse depois de testar aí o console, tá? Ele falou também da questão do tamanho, disse que apesar de grande, surpreende como é natural nas mãos, tá? Falou basicamente isso. Você pode sentir o peso extra, né? Comparado ao Switch, acho que coisa de 600 gramas, se eu não me engano, um pouco mais pesado que o Switch. Mas ele é bem distribuído em ambos os lados. Se você faz a maior parte dos jogos aí, se você vê, né? Boa parte dos jogos de PC na palma de sua mão, você nem vai sentir muita diferença. Apesar desse peso é bem distribuído, segundo ele, vale muito a pena. Pelo menos ele falou, é muito pesado, mas essa é a compensação pela sua capacidade. Foi isso que o Andrew Friedman das Tons Hardware disse. E pra fechar aqui, o nosso roundup, né? Com esses principais reviews, vamos falar da editora gerente da Games Radar, que é outro site muito conhecido lá na gringa. Ela disse que o Steam Deck, né? Resumiu o Steam Deck como um dispositivo de jogos mais sério em comparação com o Switch. Abre aspas. Comparado com o meu Nintendo Switch, ele definitivamente parece uma máquina de jogos mais séria, com os controles extras e tela maior. Será interessante comparar também com o Switch OLED e o Steam Deck ainda esse ano, já que o Switch OLED tá previsto pra lançar também esse ano, né? Eu já até fiz um vídeo falando sobre o Switch OLED também, se vocês quiserem ver, vou deixar aí na descrição. Está no meu outro canal onde eu abordo mais assuntos de Nintendo. Ok, meus amigos? Então, essas são as impressões gerais. Aparentemente o pessoal está gostando muito do que viu. Aparentemente também o Steam Deck vai entregar, está entregando inicialmente aquilo que ele promete, tá? Vi pessoas também falando que testaram The Witcher 3 e rodou muito bem com as configurações no médio. Vi pessoas falando que testaram Control, que é um jogo lançado no ano passado. Rodou extremamente bem também, ali no modo portátil. E as impressões gerais, que apesar do peso extra, ele tem sido bastante agradável, tá? Essas foram as principais novidades que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Se você achou esse vídeo informativo, por favor, deixe a sua avaliação. É claro, deixa aí o seu comentário, como é que está o seu interesse nessa plataforma. Tudo que você viu até o momento, te faz ter vontade de ter um console desses, né? Um PC portátil com essa proposta? A mim interessa demais. É claro, a gente segue trazendo as informações, tá? Ainda não temos uma forma de venda oficial aqui no Brasil. Se em um momento futuro a gente tiver, eu vou deixar pra vocês aí na descrição também, alguma opção de venda. Mas até o momento, né? Essa venda acontece por reserva. Só na gringa o nosso pai ficou de fora. Por enquanto, a gente depende, né? Ou de um serviço lá de fora, você mandar pra uma caixa postal que redirecione. Ou mesmo de alguma pessoa que possa importar e trazer pra cá, tá bom? Então, no Brasil ainda é um pouquinho complicado. Vamos acompanhar de perto. Qualquer novidade, eu continuo trazendo pra vocês aqui sobre o Steam Deck, tá? Não deixe aí de comentar a sua opinião. Eu quero muito saber. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Um forte abraço.